Olá a todos, bem-vindos ao Respect Day, a gala. Eu sou Nuno Delgado e estou aqui com a minha colega marcial, a Cuca Roseta. Caso vocês não saibam, é uma superfadista, mas também, segundo Dante Taekwondo. Olá Cuca, bem-vinda a este Respect Day. Olá Mestre Nuno, muito obrigada por este convite. Nem imaginas a alegria de estar aqui. Como sabes, sou uma amante das artes marciais e já tinha muitas saudades de voltar a estar na Doge. Estas práticas têm-me ajudado ao longo da minha carreira a manter o meu equilíbrio e a fortalecer-me, tanto física como emocionalmente. Yes, Cuca, olha, já somos dois. Mesmo que sejam num Doge virtual, este lugar é muito especial e os benefícios que proporcionam são imensos e por isso hoje nós vamos promover o Respect Day, a gala. E Cuca, queres levantar o véu e contar lá em casa o que é que vai acontecer? Aceito o desafio. Eu tenho acompanhado o Respect Day desde que tu o criaste em 2019 e em conversas sentimos que fazia falta uma gala para as artes marciais. Eu, em particular, gostei da forma como tens promovido o uso das nossas técnicas para a vida, independentemente da modalidade. Eu sou do Taekwondo, tu és do Judo, mas todos nós praticamos os mesmos valores. Ouça, é isso mesmo. Bom, e com as tuas palavras eu fico com o orgulho que tu nem imaginas. Este evento é uma intenção que eu já levo há muito tempo. Nós vamos assistir mega demonstrações tipo o Jacky Chang e Bruce Lee dos 12 portugueses, entrevistas, testemunhos, todos com o objetivo de professar estes nossos ideais. E por falar em testemunhos, vamos a eles. É neste contexto da organização da Premier League Karate que enviou daqui uma mensagem, uma mensagem de apreço pelo Respect Day, pela organização. Um abraço para o Nuno Delgado, para a Kuka Rosetta e para todos aqueles que estão a seguir a celebração do respeito, a celebração dos valores do desporto, que são particularmente veiculados pelos desportes de combate, pelas artes marciais. E por isso, quando esses valores são combinados com a sua liberdade, que é ele próprio do valor do desporto, o efeito é muito positivo. Por isso, parabéns pela organização. Um abraço para esta celebração que deve ser ampliada e está a ser ampliada por todos aqueles que a estão a acompanhar. Olá, no dia em que enfocamos Nelson Mandela, deixem-me lembrar uma das frases célebres. O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço das aspirações comuns. Por isso, be active em qualquer lugar, em qualquer momento e sempre em segurança. Olá, em nome do Plano Nacional de Ética no Desporto, quero saudar esta iniciativa do Respect Day, uma gala para a vida. Saudar também a Escola de Judo Nuno Delgado, as federações desportivas de combate que se associaram também a esta iniciativa, que no fundo enaltece, valoriza um grande valor no desporto, que é o respeito, que é se calhar o valor cimeiro de toda a atividade desportiva. O desporto só faz sentido quando é vivido com valores como o respeito. É curioso que os desportos de combate iniciam com uma saudação e também terminam com uma saudação. Significa que aquele combate, aquela luta, vai ser travada para se transcender, para o atleta se transcender, para se superar, para realizar objetivos e não para magoar. É isto que nos ensina também os desportos de combate, que a luta é necessária, a luta é importante, mas deve ser feita com um conjunto de princípios e de valores, como o respeito. Força e lutem sempre com respeito. Uau, testemunhos fantásticos, estamos a subir o nível, não é, Cuca? Mas calma, eu sei que estás cheia de vontade de treinar, mas agora a gente tem que apresentar as modalidades que vamos ver. Cuca, ataca! Muito bem, Nuno. Eu adoro todas as artes marciais, como tu sabes, mas nós selecionamos as mais representativas do nosso país. O Karatê, o Krav Maga, o Kickboxing, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu brasileiro, o meu querido Taekwondo e o teu juro. Yes! Bom, Cuca, está na hora de apresentarmos os nossos conceituados mestres portugueses que irão partilhar estas experiências fantásticas. Preparem-se lá em casa, a gala para a vida vai começar. Usse-se! Conta-me um pouco, como é que foram as tuas origens no Karatê? Como é que começaste? Como é que surgiu essa paixão? Bem, isto é, acho que foi um pouco como qualquer criança. Foi a inspiração que veio dos filmes e das coisas que se via na televisão, acabei por entrar num clube de Karatê. Mas na realidade, a inspiração que vinha dos filmes, eu não sabia o que era Karatê, nem sabia o que era Judo, nem sabia o que era Kickboxing, não sabia o que era nada. Entretanto, entrei num clube que tinha Karatê. Então, ao entrar nesse clube, experimentei a prática de Karatê e por lá fiquei até os dias dois. Basicamente foi essa a história. Muitas brincadeiras na rua, imitar os filmes e depois entrar num clube, que por acaso foi o clube Bombeiros Voluntários da Parede e essa foi a minha primeira experiência no Karatê, sem saber o que é que era o Karatê. Nós temos grandes campeões hoje em dia total. Há uma entrada, recentemente, conquistou a décima quinta medalha da sua carreira, seis vezes campeão límite, o campeão do Karatê. A competência esportada é a nossa grande referência no Karatê. Mas elas são todas lindas, morreram. Nós estamos habituados a ver aquelas barreiras com a cara toda deformada e todas cheias de boças e todas mal tratadas, mas hoje em dia nós temos as nossas melhores atletas, que são autênticas mulheres. São referência, é verdade, oh Nuno. Estou perfeitamente de acordo e isso é uma coisa brilhante, conseguirmos aliar a qualidade do resultado e da performance desportiva com a beleza ou a estética. Eu até brinco muitas vezes com a Patrícia, que ela tem efetivamente a capacidade de esteticamente criar uma atração fabulosa no espaço onde desenvolve o seu katá, que é a disciplina dela. E isso é transversal também, como disseste bem, da TEL e muitas outras atletas que nós temos no desporto nacional. E aí E aí Feito. Vamos lá. 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 Olá a todos, o meu nome é Bruno Salgueiro, trabalho hoje em dia, tenho o privilégio de trabalhar como duplo profissional de televisão, em televisão e em cinema, e isso foi mudado muito pelas artes marciais, portanto logo à partida as artes marciais foram para mim um excelente legado, porque fizeram com que eu conseguisse ter uma carreira, logo aí é muito bom. E depois, quando eu tinha 9 anos, eu e a minha avó já devíamos ter gasto todos os desenhos animados para ver no cinema, eu vejo um póster a dizer dragão a vida de Bruce Lee, não sabia quem era, tinha 9 anos, mas era um senhor a dar um ponto de pé lateral em salto com um sol por trás dele, e eu fiquei intrigado e disse à minha avó, bora ver aquele, e fomos ver e desde então fiquei maluco com aquilo e queria aprender artes marciais, convenci a minha mãe a inscrever-me no Kung Fu, e foi isso que me ajudou a moldar a minha juventude, portanto tudo o que é valores como o respeito, a disciplina, porque a motivação nem sempre lá está, a preservança, saber que as coisas que valem a mesma pena e os skills, as técnicas que vamos adquirindo, são coisas feitas com muito trabalho, são adquiridas com muito trabalho, e isso é uma coisa que eu hoje em dia vejo que está a faltar muito a miúdos e graúdos, por isso eu quero agradecer antes de mais o convite para dar este meu testemunho, quero dar os parabéns pela iniciativa, porque eu acho que está a fazer muita falta, hoje em dia mais do que nunca, porque estamos muito soberbados por estas coisinhas que me estão a gravar, não é, e os telemóveis e as redes sociais e em particular a juventude, perde-se com muita facilidade e o foco é das coisas mais importantes, ou que eu acho que as pessoas vão dar cada vez mais valor do século XXI para cima, é o foco, a capacidade de foco e as artes marciais ajudam uma pessoa a não se distrair da sua linha orientadora. Bom, já falei demasiado, mas a verdade é que se não fosse as artes marciais, eu estaria noutros moldes, se calhar não a falar convosco, mas hoje a minha vida estaria noutros moldes completamente diferentes e se calhar eu não teria a oportunidade de concretizar bastantes sonhos que já concretizei graças às artes marciais. Portanto, continuem a treinar e a espalhar a palavra. Corta lá a tua versão dos fatos e ainda por cima sei que também hoje em dia essa ligação do juventude com o teu trabalho, fico para sempre, até o próprio Jorge tem desempenho de ir lá voltando à catedral para beber um bocadinho também dos ensinamentos. Um pouco da minha filosofia. A minha filosofia de forma de jogar é conseguir transmitir aos atletas, aquilo que eu trabalhei, a forma como é que eu gero as minhas energias, o foco, a concentração, a explosão, a ansiedade, a força, e às vezes nós treinamos muito e ficamos muito desligados realmente do que é que é mais importante e é mais isso, é transmitir realmente o que é que é mais importante para um atleta do que propriamente treinar para os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, boa tarde. Daqui João Macedo, surfista profissional de ondas grandes, um dos portugueses nas ondas da Nazaré e pelas ondas grandes do mundo fora. É uma honra estar aqui a falar um pouco como as artes marciais influenciaram enormemente a minha campanha quando estava no Mundial de Ondas Grandes. E um grande obrigado ao mestre do Neves, que me ensinou técnicas de Muay Thai, mas acima de tudo este espírito, esta forma de estar que as artes marciais reforçam e que tem muito a ver com aquilo que nós também aprendemos no mar. A humildade necessária, a vontade de nos prepararmos e realmente a coragem necessária para superarmos-nos a nós mesmos e enfrentar os obstáculos que temos tanto na vida como no mar. Um grande abraço, força! Hélio, uma coisa importante que eu queria salientar. Isto tudo começa de um sonho, não é? De veres um homem que faz algo extraordinário e que te motiva a quereres descobrir os teus limites. Mas, curiosamente, tu passaste a representar uma escola que tem filiação direta a esse teu grande ídolo, que é o Royce Gracie. Quanto a lá é essa história? Exatamente. Então, o nosso grupo treino cá em Lisboa tinha uma filiação ao Robin Gracie. O Robin Gracie é o filho mais novo do mestre Hélio Gracie, que é o fundador, juntamente com o seu irmão Carlos Gracie, que foram os fundadores do nosso estilo de jiu-jitsu. E onde eu me desloquei para Barcelona para estudar o jiu-jitsu com ele. Curiosamente, o Royce, que tem casa em Barcelona, ia lá muitas vezes e de uma dessas vezes que ele foi, acabei por conhecê-lo, por travarmos amizade. E onde eu me desloquei para estudar o jiu-jitsu com o jiu-jitsu com o jiu-jitsu com o jiu-jitsu. E onde eu me desloquei para estudar o jiu-jitsu com o jiu-jitsu. E onde eu me desloquei para estudar o jiu-jitsu com o jiu-jitsu com o jiu-jitsu com o jiu-jitsu. Olá, o meu nome é Pedro Ramalho, tenho 27 anos e sou atual vice-campeão europeu de jiu-jitsu na fecha preta. Então, queria falar um pouquinho sobre o que o jiu-jitsu me trouxe. Então, o jiu-jitsu trouxe-me duas lições muito grandes para a minha vida. Que foi, primeira, não aceitar a derrota. E, segundo, acerca da responsabilidade. Então, como isso se aplicou numa outra área da minha vida, foi na escola, quando uma professora minha me disse que, em princípio, eu iria reprovar e não iria conseguir alcançar o curso superior que eu queria, devido às minhas notas fracas. Eu encarei isso como uma derrota dentro do tatame e não aceitei. E passei de não estudar para estudar muito, para atingir o meu objetivo. E assim foi. Consegui ingressar no curso superior que eu queria. Tirei o mestrado em engenharia de materiais. E foi através de uma lição muito grande que o jiu-jitsu me deu, que, se calhar, se eu não me estivesse no jiu-jitsu nessa altura, eu não me teria saído tão bem também na escola e não teria conseguido o curso que eu queria. Por isso é que, para mim, toda a gente deve experimentar algum tipo de arte comercial, pelo menos uma vez na vida, porque é, sem dúvida, uma grande fonte de lições para a vida. Eu sei que estás agora, no Boa Vista, com uma grande escola de taekwondo e com um trabalho muito válido aí na Câmara do Porto. Duta-me lá um bocadinho de o que é que estás a fazer agora. Nuno, como tu bem disseste, estou no projeto do Boa Vista Futebol Clube Taekwondo. É um projeto animador. Tento que o taekwondo aqui no norte se desenvolva com pequenos passos, estou aqui com uma turma de formação, tenho alguns atletas de competição, mas como tive muitos anos como atleta de alto rendimento e tentei vários projetos olímpicos, consegui ir aos Jogos Olímpicos em Beijing, 2008, alcançando o diploma olímpico. Isso foram feitos como atleta e agora como treinador tenho que estar muitos anos também a trabalhar para conseguir. Tenho uma equipa também que me está a ajudar no Boa Vista. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começa! Tchau! Olá, eu sou o Hélder Gomes, vivo aqui em Leiria e eu gostava de falar sobre o Taekwondo, eu estava a trabalhar quando um colega me convidou e foi para ele a primeira vez que eu também vi o que era o Taekwondo. Eu fiquei fascinada com aquela arte marcial e depois fui convocada para competir em 2008 no campeonato mundial e fiquei com um orgulho para Portugal e a partir daí foi o Taekwondo que me deu esta paixão e espero que todos também possam adorar tanto quanto eu o Taekwondo. Bom treino para todos! Como é que estão a ocorrer as coisas na tua escola, no teu clube de judo? Podes-vos falar um pouco como é que vocês têm sobrevivido à academia? Olha, nós temos continuado a treinar, mas apenas os atletas de alto rendimento e os atletas que integram as seleções nacionais. Como creio que tu sabes, nós temos dois atletas que têm excelentes hipóteses de estar presente nos Jogos Paralímpicos, Miguel Vieira e o Gibril Yafa. O Gibril neste momento está virtualmente qualificado, faltam ainda duas provas, mas está virtualmente qualificado. E então nós praticamente nunca paramos de treinar com este núcleo produzido de atletas que têm objetivos competitivos muito concretos. O Gibril neste momento estávamos de treinar com este núcleo. O Gibril neste momento estávamos de treinar com este núcleo. E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Ricardo Pereira, estou aqui porque estou desafiado pelo meu querido amigo Nuno Delgado, um grande judoca. Bom, em tempos eu também já fui judoca, no Judo Clube Portugal, passei lá muitos anos da minha vida, lá aprendi muitos dos valores que carrego até hoje. Acho que o judo é um dos desportos que mais, sem dúvida, consegue passar valores, identidade, consegue formar as pessoas de uma forma muito bonita e é de facto assim. Foi fundamental no meu desenvolvimento. Fazer desporto é importante, como todos nós sabemos, mas o judo é um desporto que além daquilo que é importante para a saúde, traz outra coisa atrás. A minha experiência é maravilhosa, espero um dia voltar a vestir o kimono. O Nuno já me desafiou, portanto Nuno, até breve, assim que possível, estaremos juntos para que esse desafio aconteça. Pratiquei desporto e, se possível, jude. Osso! Uau, Nuno! Isto foi impressionante! Isto é queridos marciais ao mais alto nível. É verdade, Cuca. E nós, portugueses, não somos só grandes conquistadores, como também somos grandes lutadores. E, como sabes, a maior luta que precisamos vencer é a luta interior. Os nossos anseios, as nossas limitações, tudo isso é tão importante trazer-nos para o dojo, mesmo que seja um dojo virtual. Eu estou de acordo, Nuno. Estou certa que todos lá em casa ficarão com vontade renovadas para praticar as nossas artes. E não estou a falar de fado. Claro que não estamos a falar de fado, Cuca. Mas agora vamos entrar na parte mais séria. O Respect Day é também um momento de solidariedade. E, como vocês sabem, a prática das artes marciais não pode ser praticada sem a solidariedade. E é por essa razão que estamos todos aqui para contribuir para uma causa muito importante de lutadores que têm estado na linha da frente no combate à nossa pandemia, Cuca. É verdade, Nuno. E, ainda por cima, eu ouvi dizer que, quando eras criança, também querias ser bombeiro. É verdade. Muito bem. Chegámos ao fim desta gala. E agora, Cuca, aquele momento que todos esperámos. Bora lá? Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos lutar. Vá lá. Ninguém nos ouve. Aí. Que há! Bota pé, bota pé. Estamos no quartel dos sapadores bombeiros de Lisboa. Hoje é o Dia Internacional do Bombeiro. E eu, que sou um guerreiro, estou aqui ao lado de outra guerreira, a Federica. Olá, muito bom dia, Federica. E nós, eu lutava por Portugal, mas a Federica e todos os bombeiros de Lisboa lutam pela nossa segurança. Federica, conta-me um pouco o que é esta missão de ser bombeiro. É exatamente isso. É uma missão de vida. É como nós vemos e sentimos a nossa profissão. Todo o treino que nós fazemos, todas as competências técnicas e a nossa evolução é para servir e melhor servir. Nunca esquecendo que a portente humana é a parte mais essencial e a solidariedade começa em casa. Nunca esquecendo que a portente humana é a parte mais essencial e a nossa evolução é a parte mais essencial e a nossa evolução.